salve salve família, salve salve o melhor do jogo, salve salve família Spacemarine, melhor jogo de todos os tempos, se estiver chegando já deixa aquele salve já deixa aquela fortalecida, já deixa aquele comentário para nós, estamos ao vivo vamos embora, se estiver chegando já deixa aquele salve, compartilha, ajuda nós bora, quem está chegando já deixa aquele salve zera, brabo tem nome, você está doido vamos ao vivo na roxinha e no Freystar tapioca silva, tapioca silva, dj silva desculpa aí mano, cheguei agora atrasado, a galera que está, não posso deixar de fazer a live, eu tenho que, a gente está com uma meta para ser batida aqui na plataforma mano, é a nossa expectativa de parceria grande, quase alcancei do meio do mês para cá bati 61% da meta que é 70 né, 75% e só que eu estou com a minha mãe internada vir do hospital agora senhor, minha mãe está, está complicada a situação, mas eu estava ali triste ali, minha esposa falou, abre uma live, como ela está, cara mano, está sete dias já numa maca com o femur quebrado esperando cirurgia, só que alegaram que ela está com um pouquinho de anemia né cara, está bem debilitadinha, fraquinha, é procedimento médico que eles dizem né, pois é, mas depois que ela operar, falei para ela que ela não quer comer, comida de hospital é ruim, eu estou socando comida nela, vim de lá agora correndo, falei para ela, se ela saindo de lá eu vou dar uma panela de feijoada, vou botar entre as pernas dela para ela sentar braço, eu estou convidando até os pacientes que estão lá, você está doido, complicação, a situação dela é complicada, é seríssima mano, mas vai dar bom, se Deus quiser vai dar tudo certo, bora, vou tentar jogar mais um pouco, olha, eu ia baixar um jogo, deixa eu ver se até o jogo está aberto aqui, eu peguei um jogo aí mano, lá na PES também, é Lorde, Lords of the, alguma coisa, nossa que jogo mano, só que o jogo não está abrindo pelo meu, pela minha PES, eu acho que está dando algum problema, lado de território, partido, é, oh mano, isso aqui está acontecendo, eu não sei se a galera já jogou, já viu os lives desse jogo, está vendo esses três planetas, o da esquerda, a gente começa por ele, aí eu já fui nesses três sistemas aqui ó, nesse, 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 agora está dando esse que está aceso aqui, está vendo? Essa eu finalizei Esse aqui É esse mesmo lugar Operação Eu não vi ninguém jogar esse jogo ainda Eu não tive tempo É secundária? Eu não sei É secundária, porque a campanha tá aqui Apesar que é aqui Eu não vi ninguém jogar Eu não tô conseguindo essa semana ver sobre o Grêmio Então, a campanha tá aqui Operações tá aqui Operações partida rápida Eu não lembro se Partida rápida Em frente a hordas e inimigos Isso aqui é outro aleatório Recompensa Isso aqui é como se fosse missõezinhas E essas aqui, operações Eu já fiz Eu acho que quase todas Tá vendo lá em cima? Verdeinho lá Eu já fiz essas seis operações Que é com plays, né? Eu fiz aqui uma hora Só que a campanha Eu não tô conseguindo Progredir pros outros planetas Eu não sei como é que faz Ó, seleciona ele Essa aqui Acho que é essa aqui que eu tenho que fazer Separação Eu acho que é isso mesmo Tá vendo ali? Ficou vermelho E a outra lá Eu consigo jogar contra os caras Que top Tu viu o ontem eu jogando ou não? Pedro Norberto acaba de abrir o Arma 3 Tá vendo? Tá jogando, Lazarenta Vambora Nossa, o jogo é bom Mas é difícil, né? Ontem eu estava zoando Tava zoando Tava zoando Tava zoando Tirei de capitão Acharam que nova você já tem Beleza Essa missão aqui Eu já fiz ela Mas eu acho que eu não Tô completando ela Como é que eu pulo isso? Fecha a moda edição Menu, beleza Nossa, os bonecos são perfeitos Eu quero mudar Eu quero mudar meu boneco Eu quero botar ele amarelo O azul tá de acordo com o meu boneco O meu capacete Ô mano O Thiago me mandou uma mensagem Dizendo que ele me mandou os bits E os bits voltaram Pra ele Eu não sei que Não tive tempo De entrar na plataforma Dormiu o dia inteiro hoje? Hoje? Pois é, não sei Não apareceu nada Na minha plataforma Ó, ontem eu fiz um raid Olha que legal Ontem eu fiz o raid Pra um gringo Ele tava com bastante gente Na live 70 pessoas Foi ontem 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 eu não fiz live E ele me deu o destaque E ele me deu o destaque Lá Pois é, na compra do bits Não sei Foi sexta né Ontem eu não fiz não né Ontem eu fiquei no hospital É verdade Cheguei tarde ontem É ontem que ele fala Porque é 24 horas Após Sexta-feira Pra ontem Nozick é um asset A promo A promo A promo Presta atenção aqui Instalação das minerações Recompensas de tanques De preparações Deveríamos fluxo De vale Podemos incendiar o campo Em volta da base A instalação da mineração De preparação Deveríamos O fluxo Não deu pra ler Tá travando Então eu vou desinstalar o jogo Vou instalar no SSD Eu acho que essa fase Eu não joguei não Ah, por isso que eu Tava apertando errado Ora, ora Tenente Titus Precisa de nós? Com certeza Cada um precisa recuperar Dados e instalações Machachust Bangu Um grande extremidade De inimigos ameaçam O tremor da instalação Da base Preciso de três otários Pra morrer comigo Quem se promove Não decionaremos, senhor Ele tá no SSD Não, tá no HD Os meninos falaram Que no SSD Roda mais rápido Mas o problema É que o jogo é pesado, né? Vai comer meu SSD todo, né? Nós tão dizendo que todos os jogos Tão sendo pedidos pra instalar no SSD Eu vou ter que comprar um SSD de 1TB pelo menos Meu SSD é de 500 Vou ter que comprar um SSD de 1TB pelo menos Meu SSD é de 500 Eu vou ter que comprar um outro SSD, mano Já fazia muito tempo que eu não havia seu rosto, Tito Claro, eu tô trabalhando Eu tô em live Obrigado, paizão E a live lá, começa a conta Eu não tenho desculpa Intrigo As predições serão determinadas por 9 probabilidades que você iria Eu tenho deveres urgentes, Negos Engage no terminal armário Eu vou ver que você esteja reequipado pela sua missão Novo objetivo, senhor Vou montar meu PC Domingo que vem Glória a Deus Indique o equipamento bélico Indique o equipamento bélico Tá trancado esse aí A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor A faca é boa, mas esse aqui é melhor Ah, está funcionando, eu pensei que não estava Eu acho que liberou as missões agora, hein Operações, a próxima operação é que a que os reforços combinados de dois esquadrões e outros esquadrões de combate O Space Marine disparará no inimigo para ajudar Ó, então agora o meu esquadrão com mais outros esquadrão Como a história deles desenrola jogando a missão Inferno do modo cruz-credo Aceitar, vambora Embarque na nave Agora a gente vai para outro lugar, tomara que não demore para carregar O ponte demorou muito, paizão, para carregar o jogo A gente até ficou zoando o jogo aqui Cheguei atrasado, a galera pensa que não está em live, tá ligado Na roxinha não dá para compartilhar, né Vamos ver se eu consigo compartilhar no grupo lá A live no FB lá está zoando Eu estou lá porque eu estou aqui Se não, se fosse só fazer lá, eu já tinha ralado outro Vai até a instalação de rápidos De xaricos Obtenho os dados de pesquisa Eu acho que essa Essa missão eu não completei ela Por isso que está dando problema Tem que obter os dados Esse jogo está dando bom, Tapioca Lá na vermelha Lá no Tube Tube A live de antes de ontem O vídeo deu bom para caraca Recebeu? Ah, então ninguém quis vir mesmo É porque eu ia ficar dois dias sem fazer a live Já dá ruim, né Minha média está caindo aí Aí é zoado Bora, meu filho Demorando para caraca Mas vou desinstalar e instalar de novo Warmate no Facebook Só dá bom lá essa bosta Eu pensei até em abrir o Warmate agora Porque eu sabia que estava dando essa lentidão para esse jogo E agora que eu estou com o monitor, rapazão 165 Hz Então a cabeçada vai ser como Psss Mais rápida, né Olha, não passei por essa fase não, mano O assistimento é igual a ignorância Eu acho que ia por isso 24 polegadas 600 conto na pichal Maneirão, mano Aí eu tinha comprado dois Comprei logo dois Eu ia pagar mil e um Aí eu comprei dois Aí dei um para minha filha Minha filha está toda boba Ela joga Valorant Então agora ela falou que matou dois moleques no jogo E os moleques já estavam parados Quando ela chegou Os moleques já estavam Aí ela chegou, pá Matou o moleque Quando ela tirou o moleque ia preparar para atirar Boa noite, Carla Cristina Obrigado, gente Compartilha a live, ajuda nós Será que dá bom? Como assim? Com FPS? Dá muito bom O reto-se? Muito melhor Pô, tem que ver meu monitor aqui Rapaz, tem noção? O meu logotipo Nesse monitor E o outro monitor eu peguei e botei ele em pé Depois eu vou te mandar uma foto Como é que ficou aqui Nossa, o meu logotipo ali É rosa, aqui é roxo As cores mudam Usar uma TV como segundo monitor? Ah, se for só para ler, dá É que o meu monitor daqui eu passei para cá É porque essa câmera está ali Se não ia pegar aqui eu ia te mostrar E esse monitor ele vira, né? Tá ligado? Ele fica em pé O outro antigo Aí eu botei ele para ler o chat Dá para ler mais de 50 mensagens Nossa, eu não tinha jogado nessa fase não A televisão? Nossa, queria eu A televisão é da hora Ah, pô, tapioca Eu estava entrando errado, pô Eu estava clicando na mesma fase Olha que fase linda, mano Mano, eu quero zerar esse jogo, velho Ajuda nós aí, família Compartilha a live Se puder marcar aí na live o jogo Bota assim, ó É... Arroba Space Marine 2 O 2 é com 2 pauzinhos, né? Cadê a galera hoje? Sempre foi ouvir O que você voa para o meu chão? O Tiranids Oxi Ah, não acredito Porra, está travado Porra, que bagaça é essa? Chama! Obrigado, Crachini. Arruba a Tapioca Silva, não. Você está fazendo um bom tempo. Bota aí, Avatar. Está 1,99 também. Ah, qual é, Massi? Porra, vou ter que mexer nessa porra, mano. Ele fica dando ideia desse bosta aí. Decide mudar de novo. Vai sair no mundo lá na Steam, na roxinha. Vai atrasar a minha live, esse otário. Ah, eu fui bem na live do Gabi hoje. Estava vendo lá. Mas não estou seguindo ele, não. Ele estava com um bate-papo, conversa justa. O Gabi estava ao vivo hoje, não estava? Um monte de conversa afiada. Lembrei de tu, Massi. Ô, Glória. Obrigado. Chama! Deixa eu mudar aqui o nome do jogo, eu esqueci mesmo. Já perdi 10, não. Agora eu não tiro mais, mano. Posso jogar qualquer outro jogo, eu vou deixar o Space Marine doido. Moleque chato, né? Tá saindo o Minecraft? Ô, o Minecraft é da rua. Vou fazer uma parada aqui. Eu estou com a live lá no Face, sabia? Olha, eu estou... Boa noite, Jamiti, da Indonésia. Tranquilo, susarana de uma pata. Esse aqui, aí tem para celular. Tem! Mas só o celular que tem chip dos Estados Unidos. O teu chip é brasileiro? Qual é a tua operadora? Américas Online? Se for América Online, dei. Se não for, não pega, não. Ué, cadê os caras aqui? Estão mortos. Porra, equipe... Aí, Márcio, eu não tava sabendo jogar, não, mano. Cê tá doido? Eu botei na fase errada. Received. Arma de plasma. Arma de plasma. Seguro. Ô, Márcio, acho que amanhã eu vou botar o jogo no... É, isso aí vai ficar aí agora. Não vou mudar mais não. É bom que tem mais de duas mil palavras já em Anja Live, tá ligado? Eu não sei se aquela planta é boa ou ruim. Olha, ainda não vi ninguém jogar esse jogo, tá ligado? Deixa eu fazer uma parada aqui. Destrói esse inimigo! Ah, mano, a planta mata eles, tá ligado? Ai, caraca. Ai, tu viu? Eu matei a planta lá atrás e matou todos eles. Tava lá atrás. Quando eles vierem, eu posso estourar a flor ali, ó. Olha lá, eu mato ele, ó. Bora, invadizão, invadizão. Obrigado quem tá chegando. Ai, caraca. Da onde tá vindo esse tiro aí, paizão? Brincar a brinada. Nossa, tá travando, mano? Ou não? Pô, tá dando uma picotada, dá pega, mano. Outro. Qual é o lado? Qual é o lado? Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. FHD, cê tá doido? É o jogo que é bugado. O computador tá perfeito, o jogo tá dando problema. Pra PC sempre buga, tá ligado? Tudo novinho, pai nosso. É vapo neles? Não. Não deu tempo não. Eu vim do hospital agora. Minha mãe tá internada. Não deu tempo não. Vou fazer isso amanhã. Será que é isso? Ah, se não for, alguma coisa tá errada, né? O Windows tá de lobby. Ó, o chefão tá lá em cima. Não deu tempo não. Deixa que eu mato, deixa que eu mato, Skitch. Chegar pra finalizar, deixa que eu mato. Deixa que eu mato. Chegar pra finalizar, Tapioca. Deixa que eu mato. Chama! Chaca comigo, chaca comigo, chaca comigo, chefe sou eu. Nossa, é muito ketchup. Nossa, a live do Face não entrou no ar não, é? Tá todo mundo GG. Eu vou atingir isso. Munição aqui, ó. Granada, pega a granada. Tá travando não, né? Já mudou o jogo não, eu mudei não. Perdi lá. F, granadinha. O bagulho aqui, mano. F, granada. Eles não vão passar por isso. Restocke-se. Ele foi bloqueado. Nossa. Sniperes! Watch your sidelines! Quebrei a armadura dele. Ah, pode ser também. Ah, moleque, tô até agora pensando nisso, né? Obrigado, padrinho. Deixa eu passar pra esse monitor aqui. Tô com o monitor em pé, Marcio. Agora tá os papegada pra mim. Ah. 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 4.2 em 60. Deixa eu botar ele como... Acho que é OBS, mano. Lembrei. Ele já parou. Deixa eu botar OBS como alta prioridade. Boa. Cê tá doido. Cê tá doido. Cê tá doido. Tá doido demais. Chama! 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 Acho que vai melhorar agora. Chama! Chama! O brabo tem nome Já vou aí Rapidinho Caraca, quem chegou aí zoando Já deu bom, agora vai dar bom Já sei quem que era Era o OBS Ô Dereckzinho, meu querido Carlar Pega um pouco d'água aqui pra mim Ai caraca Bravo Dereck, boa noite Dereck Lá em cima, lá em cima, família Aí na garrafa, por favor Obrigado Dereck, boa noite Dereckzinho jogado, 11 horas Vambora Mano, essas plantas ajudam a nós Precisa melhorar mais Amanhã eu vejo, eu não sei ver essa parada não Ainda mais em live Mas já melhorou pra caraca Esse foi o OBS, o lazarenta Vamos lá, a roxinha tinha que ir Melhorou mais Atalho Aonde? Obrigado Rapazão Olha o Márcio Eu fiz, eu botei o OBS em alta prioridade Vamos ver se vai melhorar Tá vendo ali, ele tá Deixa eu ver quanto, agora já era Alta prioridade Comecei a live muito tarde A cabeça tá longe Ô Márcio, chega a receber a notificação da live Que eu recebi Essa semana tá zoada Tá pior que eu recebi A rapaziada tá aqui Ai caraca Vou pegar logo o grandão Ai caraca, ai morri Nossa, o bagulho tá travando Porra, deixa pra mim e zerrou ela Meu sangue Caraca, olha quantos Ai caraca Porra, não tô vindo nem apanhar Caraca, que porra é essa Cravaram nas minhas costas Porra, na hora que eu vou apertar o G Eu já morri, velho Nossa, velho Olha quanto Toma Acabou a brincadeira Porra Aonde, filha da Aonde, filha da? Miserável, fugiu Não Nossa, vá pra uma Você viu, ele saiu, ele entrou na areia, velho Olha lá, ele gruda, crava nos caras Salveu, salveu Salveu, salveu que eu salvo vocês Salveu que eu salvo vocês Salveu que eu salvo vocês Chama Que isso, hein Terminador do passado, pai Vou perder pra uma cobrinha dessa Ai, socorro Ajuda eu Bravo, tem aqui, my friend Arranquei a cabeça Alô, Dereck Tamo junto Rapaz Esse jogo seria muito melhor se estivesse jogando com alguém junto, tá ligado? Melhorou, mano? Melhorou? O Dereck tava aí, pô Tá com a mesma cor do seu nome aí no chat E aí, Aldair, chegou agora? Obrigado, Tom Agora que eu vi você aí Tô falando com o Dereckzinho que tá aí, pô Jogo mentiroso Mentiroso Jogo mentiroso Tô escutando um cavalo relinchar Jogo verdadeiro, pô Morre o jogão, né? Aê, Wast Ele tá precisando que eu tava falando com ele Porque o nome dele tá igual Tá igual no chat do Dereckzinho o nome dele É a mesma cor, pô Pra mim tá tudo amarelo O Dereck, ele E aí, Aldair, como é que tá na paz? Porra, essa aqui é a melhor Brabo os joguinhos Ai, Márcio Tá jogando modo campanha Só que tava selecionada a mesma fase Que eu já tinha passado antes Aí com o Tapioca agora aí A gente... Tudo na paz? Jorge, sai-se tudo na paz E sua mamãe tá melhor? Ah, velho Tá um pouquinho assim... Mais ou menos Mas tá a mesma coisa, tá ligado? Continua no hospital Continua com a perna quebrada Continua precisando de cirurgia Só tá assim reagindo um pouquinho melhor Porque eu tô entubando comida nela, tá ligado? Pra ela comer bem Mas... Eu já poderia tá até em casa, né, mano? Se tivesse uma... Se tivesse uma... Uma saúde decente no Rio de Janeiro, tá ligado? Infelizmente não dá nem pra você... É o sistema deles é esse A bagunça é muito... Já deu em Diolone O bicho só me dá O bicho some, tá ligado? Aí, vem mim, mano Eu tenho que ser mais vigilante Porra, que esse predador, velho Olha o chão Olha o chão Olha o chão Porra Ajuda aí o cacete Mano, eu aperto o A e o D, o A e o D e o G Ele consegue me matar assim mesmo, velho Porra, o A e o G, o A e o D, o A e o D Quando eu aperto o G pra defender, ele já me matou Caralho, missão difícil Pra tu tacadeira que tá com a fonte azul É, no meu chat tá verde florescente O Dereck e o Aldair tá igual É, na roxinha, lá no meu celular O Aldair tá verde escuro E o Dereck nem tá mais Tá vermelho O Aldair O Aldair e o Dereck tá com a mesma cor Uma coisa tá vazando Aclamação chama, mano Pior que minha mãe tá indo ao hospital Não deu tempo, nem deu fazer, né, Márcia O bagulho O Minecraft, o maluco não pôde vir aqui, tá ligado Tentar fazer lá Nossa, perdi tudo Difícil essa parte aqui Esse A e D, A e D Esse aqui tá zoado Achei uma fase difícil Ele fica teletransportando, tá ligado Vamos lá, ajuda nós aí Compartilha a live, ajuda nós Chama, papai Cê tá doido Comecei atrasadão, Márcia Atrasadão Hoje tá zoado Daqui a pouco chega a galera aí Vou botar minha exclamação O chama aqui Caiu na moita, né, padrinho Caiu na folha, né Caiu na folha, né, padrinho Corra, mano Não sei se tem que apertar o Caralho, já morri O cara não pode me salvar, não Eu acho que eu tenho que ficar apertando o G, tá ligado Porra, não dá tempo nem de levantar, os caras não ajudam esses bosta Porra, que merda Time ruim da pega Dois caras ali, o cara batendo e me atirar nele O cara só vê em mim, mano, não vai nos caras Olha lá Ah, que merda Morrer duas vezes é lobby Eu acho que é a letra G ou a letra C Rapaz, vocês estão me deixando maluco em 7D, rapaz Esse aqui é o melhor jogo do ano, papai É o Space Marine Conhece Space Marine? É o único jogo que tem nome de mar, mas não tem nada de ir com água Só selva Tá maluco, eu respeito É a letra C, né, eu tô apertando o G, pai Eu tenho que fazer um lobby Tem pra celular? Esse jogo tem pra celular Tá apertando o G, por isso que eu tô morrendo Caralho, agora que eu vi que era o C no final Ah, maluco Não, esse jogo aqui só roda no iPhone Aprende, Mike, chegou agora, ó É o C, é o C, eu tô apertando o G E hoje que eu vi G, mano Qual a taxa de download? 1,99 Ó, tem alguém atrás de mim, ó Ó, aprende a esquivar, Mike Aprende a esquivar Taxa de download? 1,99 Mano, alguém depois puder me ajudar aí, eu agradeço Queria saber, o Thiaguinho não veio na live não, né? Vou vir pra cá, que eu atiro na planta Se ele vier em mim Vou atirar nessa planta aqui Ó, otário! Ó, otário! Cai pra cá, mano Tá perto de mim, ele Fica perto dos caras agora que eu tô morrendo Porra, chá, me ajuda, chá, família Tchau, tchau! Tchau, tchau! Porra, os caras não me ajudam. Tá osso? Morrendo. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Ajuda eu, porra. Bate no cara. Porra, atira no cara. Caralho, time bosta. Caralho, tô até com calor, cara. Tá me salvando. Morra, bicho não morre. Invencível, invisível. Desgraça. Preciso de dar uma ult aqui, rápido. Vou morrer. Porra, o time não ajuda, velho. Caralho, que merda, velho. Tá maluco? O time ruim da pega. Entra aí, Tapioca. Entra aí, Tapioca. Sentado, velho. Salve, padrinho. Salve, Nubizone. Vem jogar, paizão. Chegou a tropa aí, hein? Tá maluco, hein? 460, hein? É o número da... É a milhar do bicho amanhã, hein? 400. Eu vou jogar, hein? Vou jogar 10 mil reais na milhar. Se ganhar, vou mandar um sorteio aí do jogo na live. E aí, paizão? Como é que você tá, mano? Tá boa a live lá? Ah, fez live hoje não? Como é que tá tudo na paz? Tchau. Obrigado pela presença. Segue o nosso Instagram. Vou instalar no meu PC. Você tá doido. O jogo tá barato. É 199 a instalação. Ó, essa fase é difícil. A gente tava falando que o jogo era fácil. Tá maluco? A mão tá doendo. Mas agora eu já peguei a manha. O problema é esses dois gringos aqui. Obrigado, Lucas. Obrigado pela presença. Salve, padrinho. Cheguei. Obrigado, mano, pela presença. Valeu, Massa e Massafera. Tamo junto. Pase difícil. É porque o ser, você desvia, tá ligado? Oi, Jesus. Obrigado, uai. Hoje é lancer o melhor seguidor. Hoje é lancer o melhor seguidor. Alô, Roger Lancer. Tamo junto. O melhor lance de todos os tempos. Deixa o lance na live. Seja follow. Mais um pra ganhar bordão, Massa. O melhor lance. Olho no lance. É. Ó, Roger. Porra, difícil essa fase, paisão. Eu queria atrair ele pra cá, mano. Se ele cair ali na planta, eu pego ele, tá ligado? Ele não consegue tomar tiro. Quando ele vai dar tiro, ele já voou. Já meteu o pé. Ai, eu consigo sair dele, paisão. Rapaz, eu tô dando dano com uma pancada só. Eu não tô conseguindo mais pegar os pequenininhos com o... Pra dar... Os pequenininhos pra eu poder dar ult, tá ligado? Os pequenininhos tão morrendo com um tiro só. Eu sou um tiro. Acertei na planta ainda. Porra, tô sem curar, mano Ah, não dá, é muito, os caras não matam ninguém, velho Caralho, esses dois aqui, ô Gabriel, me ajuda, porra É Cadriel, Cadriel Pô, o sangue restaura pouco Porra, não consigo bater nele, velho, ele foge, mano Deixa o desgraçado Porra, não dá, só vem me, cara Caralho, que merda, mano Porra, bicho roubado, paizão Vou estar lá no meu Xiaomi 5, o meu Xiaomi 5, padrinho Só vai eu aqui, moleque Ué, o cara quase que deixou em de lobby Mano, não vou tretar na pancada com ele não, vai ser na arma Fazer uma granadinha, né, paizão Eu tenho que ser mais vigilante Acabou a brincadeira, porra Não vou deixar pra mim, praga Vou morrer, acabou o jogo Mano, o cara pegou a ult e eu tá vendo que o meu sangue tá no final, velho Salva eu aqui Caraca, até o bot é roubado Não vai entrar pra me ensinar? Entra aí, pô Vai lá, o jogo tá na promoção, tá 199 Quer o link do jogo? Já compra com meu código pra fortalecer Alô, daí? Obrigado pela frase Não é, cara É que os dois bonecos que tão comigo ali É boot, é robô, pô Sabe que o robô não pensa igual a nós 199 Vai lá na Steam agora Exclamação jogo Compra o jogo lá Esse jogo roda em qualquer PC Até notebook de 1998 Windows 7 Vai lá, compra lá Entra aí Pode ir lá Escolher o jogo que eu te dou O jogo Tá 199 Ai, massa Exclamação jogo Exclamação jogo Sério mesmo, tá baratinho Aproveita que é lançamento de setembro, hein Mês que vem vai tá todo mundo jogando Ah, que fase brabeira, rapaz Vou ter que guardar a granada Quando vier aquele montão Ai Ou Quando ele vier aquela planta lá, tá ligado? Engraçado que ele não perde sangue, mano Ele só vem em mim Se ele cravasse nos caras Eu conseguia ir bater nele, tá ligado? Ó, quando eu atiro nele, ó Mas dá pra pular na hora que ele vem, tá ligado? Ele erra o golpe, né? Quando eu aperto o C, tá ligado? Ai, cara Olha a Conte batendo em mim, velho Quando ele vier em mim, eu vou atirar na planta, mano Obrigado, irmão Obrigado, irmão Eu tenho que bater e sair fora, tá ligado? Bater e sair fora, tá ligado? Porra, meu sangue Não perdeu um peito, eu morro Ele é só eu que eu quero Atira no cara, bosta Porra, os caras não atiram nele, padrinho É difícil de aturar, hein? Olha lá o outro parado lá Porra, ele matou O cara tá tentando me levantar, mano Boa Porra, o pequenininho me matou Nossa, como é difícil Você é o melhor do mundo Você é o melhor do mundo Chama, 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 chama Sai, porra Me larga Porra, não dá, velho O cara grave, grave em mim Não dá pra sair F pro Salamand Desgraçado Porra, não acredito que eu vou ficar preso nessa fase Porra, podia entrar dois caras aí pra me ajudar, né? Os dois botiam muito usar ruela, mano Chama, papai Que tá doido Quem chegou aí A galera tá chegando, obrigado O jogo roubado Obrigado, paizão Obrigado, Odão Obrigado pela presença Massa e Massa Fera O nosso amigo lá de Minas Gerais O nosso Michael Felipe do Carmo Obrigado pela presença Dereck Z Tapioca Silva O meu streamer Meu ponto à direita O meu lançamento Revelação 2019 19 Tapioca 2025 Segura, Lanzoca O Tapina lá, né? Obrigado, tal A galera tá chegando aí Obrigado pela força Tamo junto Galera que não tá seguindo nós Segue nós Deixa o folhãozão Deixa o folhãozão Obrigado o nosso Roger Roger Lancer, brabo Roger Melhor seguidor Eu vou fugir dele, mano Quando ele vem Os caras ficam de olho Onde os boots olham Que o boot tá vendo aí O bicho não morre, paizão Tem que fugir dele, mano Galera, ele vem só em mid, desgrava Invisível, praga Caraca, olha o meu sangue, padrinho Porra, faz difícil pra cacete Não tem kit de remédio Quando eu atiro nele Ele vem em mim, tá ligado? Pô, mano Os caras atiram nele Não arranca nem peitelho, véi Você viu? Eu corri pra debaixo da folha Eu sabia que ele tava vindo atrás Aí atirei na planta Aquilo dá dano nele Nossa, eu apertei, cara Mano Ó, mas tem que fazer o quê? É o jogo Eu não vou apelar, né? Tem que perder pra alguém, né? Alguém tem que me ganhar, né? Quer jogo fácil? Vai jogar Crash Vai jogar Ormite Porra, os caras não me ajudam, pô Olha lá, mano O cara me mata com uma porrada, véi Esses dois bosta aí do lado Não faz nada E só vem mim, véi Não vai nos caras Porra, já vou vender Vou ver o jogo Já quero meu dinheiro de volta Só vai milo Não vai nos caras Porque se fosse no cara Eu atirava, ia chegar e batia, tá ligado? Eu vou ter que ficar fugindo, mano Infelizmente, hein? Jogo mentiroso, mano Mentiroso Mentiroso? Lazarento Porra, achei que o jogo era fácil Ia virar uma semana Arma de preparo Venha provar da morte Venha provar, filha da mãe Eu quero ver você Tinha que ter alguma arma, né? Pra poder ver ele no... Eu também tô com aquele sargento traidor ali do lado Obrigado, Marci Cadê o... Cadê o Modera F? F Modera F Modera me mandou mensagem Ele falou que os bits não tão sendo computados, mano Tô voltando pra ele Não sei se me deu algum problema Passa aquela extensão lá Do... Do grito Saiu de atividade Eu vou tentar Esquivar, mano Fios E aí Vamos lá Fios Fios Vamos lá O que é isso? Porra, matei um montão com a planta, tu viu? E não tomei dano Torei a planta Pegou neles Porra, se eu me sujasse Que isso aqui dava bom Porra, difícil pra cacete Mano, se eu for pra cima dele Ele defende e me bate Só foge, mano Eu matando os pequenininhos Minha armadura renasce Caralho, meu sangue foi embora Eu tô sem curar, tá ligado? Bate no cara, porra Eu tenho que fugir pra eles atirarem nele Acho que é só assim Atira nele, parceiro Porra, os caras não atiram Não batem no cara, rapazão Aí é difícil, né, mano? Olha lá, tá deixando o cara me salvar, não? Cadê o outro, mano? Boa, moleque Porra, agora já veio outra sequência de verde agora Caraca, muito brabo essa fase Porra, peguei a armadura Porra, peguei a armadura Corre, filha da... Corre, praga Morre, praga Porra, regenerei Que eu matei três ali Com a caout, tá ligado? Mano, os caras não atiram no cara, velho Morre, porra Morre, porra Fala agora aí, paizão Fala aí que eu morri três vezes É, treinei o jogo Tão chegando aí na tua cadeia Que tu tá desviando Ah, maluco, porra Que maluco Bicho roubado, paizão Cê tá doido Isso, cê tá doido Não é cadeira? Tô fazendo assim, tá ligado? Tá ligado, né, Bito? Porra, eu sou nervoso com esse bagulho de arma de jogo Aê, tá desviando Tá saindo da... Daqui a pouco eu vou dar um soco na tela ali e quebra o monitor. Porra, é igual jogo de corrida. Vou fazendo assim, tá ligado? Porra, fase difícil, mano. Sério mesmo, hein? Olha o máximo. Vai ficar oito meses pra passar dessa fase. Nossa, olha isso. Coisa linda esse jogo. Pô, quero trazer um jogo aí. Vocês vão se amarrar, mano. Só que o jogo tá 1,99. Tá muito caro. O jogo é Avatar, mano. O Avatar tá muito brabo. Cadê o Massa? Foi embora, Massa? Você viu lá aquela parte do módulo que é de... De equipe? Nossa, que da hora esse jogo. Você viu lá naquele jogo, igual o COD? Igual o COD. De robô. Ali é bom tá na cal, né, Massa? Ah, e depois do Thiago fala que eu não zero o jogo nenhum, né? Essa é a Ruela, né? Ele manda essa parada verde no chão? Caraca, olha o meu sangue, paisão. Porra, tem que achar um curaque, hein? A granada matou ele. Não, não, não atira, não, não atira, não! Porra, seu Zé Ruela! Meu sangue tá vazio, seu troll. Porra, ultimamente enchei meu sangue. Ele atira no cara, mano. Você viu ali? Jogar com o boot, tinha uma bosta. Caraca, ali, mano. Filhotinho, aquilo? Caraca, grenade out! Alimentar suas tropas. Disgustível. E eles podem comer limpa por Ceramite. Você e Harp, a chance. Porra, meu sangue, mano. Vai na frente, troll. Se eu morrer, já era. Ah, o Jotinha tava doido pra jogar, ô, Márcio. Trazer um joguinho. Você prefere ver esse jogo aqui ou outro jogo semana? Essa segunda, amanhã, amanhã, zona. Eu tava querendo zerar ele logo. Aí eu ia jogar ele só na... Só no PVP lá. Não sei nem como é que faz pra demorar. Eu não assisti live de ninguém. Lamentavelmente, lendo o Pará. O Artart. Espere-me as insultas, Magos. Estatamento de erro. Insultas. Eu entro em análises puras. Locate o transmissão primário. Coordinações inbound. Eu tive conversas mais agradáveis com os Orcs. Vou atacar a lesar. Adiante, eu vou colocar no Tube Tube hoje. Ximaria, tá carregando. Vamos lá. Vamos bater no papinho enquanto carrega. Vamos lá. Vamos mudar a tag do jogo. O jogo conversa ajuste. Conversa ajuste. Ah, mas vamos ver isso aí. Você falou pra dar uma olhada aqui, Anu. Lá no gerenciador, é onde você falou? É em tarefas? Tarefa. Vereador? Rapaz, eu quero que vereador nenhum. Eu não conheço vereador nenhum. Deve estar tendo. Mas eu não sou... Eu não sou de politicagem não, mano. Eu tenho mais uns 15 anos que eu não voto em vereador nenhum, tá ligado? Você vota não mudar nada. Tá ligado? É desempenho, Márcio? Desempenho. Você é de política? Ixi, ó. É a minha rua? Não, minha rua é política, não. Se tiver tendo ali na praça, ali, é pagode. 12.1, ó. Se de memória. De 15.9. Caralho, tá. Fala de DJ Queirozene. Sentado, velho. Você é político? Você é, Vitor? Rapidinho, foi. Você é o Vitor Costa? Ah, também não é. Você é o Vitor Costa que vinha aqui na live? É aqui mesmo? É. Esse Pyro Blaster foi servido bem contra os Rippers. Oh, tem que entrar aqui? Aí, aí o... Eu amo o Syrax. Olha essa arma, rapaz, ó. Será que dá pra passar aqui? Tá, não. Lá ele, lá ele. I run Syrax. É, eu sou o Syrax. Eu não falo inglês, não, pô. Eita, pega. Me atropelaram, mané. Eu tô ligado. Mudou o nome agora, né? Ficou melhor, sim. Pô, se desse pra trocar arma, né? Deixar essa guardada. Munição. Resupply. Já tinha acompanhado live desse jogo, Vitor? Simulador. Tem de sinal. Você acompanhado live desse jogo? Fala, Michael Felipe. Me abandonou, hein, paisão? Tá muito cansadinho. Olha lá, Elisato. Parece um jogo de rato que eu já joguei, hein, mas... Alguma coisa próxima disso, hein. Tá ligado? Me derrubaram, mano. É pra lá, mano. Um, dois, três. Um, dois, três. Não entendi o que você falou. Deve estar usando dois gigas. Ah, pode crer. Parado, né? Porra, mano. Tem que sair daqui, vai tretar pra quê? Porra, cacete, anda. Terá, mas paradão. Mas por quê? Tu acha que botar lá no S vai ser melhor? Cara, 53 pessoas na live? Tá no mesmo? Agora que eu tô vendo. Mas no S, S fica melhor? Ô, Glória. Tem que ir. Obrigado, Brabantinho. Tamo junto. Bravo, obrigado por seguir, mano. Obrigado pelo follow. Ai, caraca. Mano, os caras tão andando comigo. Os caras tão me pegando por trás. Alô, BR. Tamo junto. Bravo. Bravo tem nome. Carra, carregou na hora. Negóis cê pega por trás toda hora. Pros credo lá, ele. Amado, eu não gosto não. Eles tão deixando, Zé Ruelo. Ah, Mamontioli. Cê tá doido? Deu nome italiano. BR Mamontioli. Alô, Mamontioli. Obrigado, tá bom? Obrigado pelo follow. Você faz live também? Se quiser live, pode deixar aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma fortalecida lá. E a gente tem muito stream na roxinha, né, mano? Que os caras fortalecem geral. E... Caralho, tá meio choque, mano. Chama! Obrigado, BR, Mati. Obrigado, tá, mano? Descoração mesmo. Obrigado pelo follow. Eita, pega, mano. Os caras estavam de treta ali, ó. O cara tava esperando o paizão. O cara tava esperando o paizão. Reload, ringlet. Fortalecer lá no Tube Tube. Valeu. Você é do Tube Tube? Eu também tô com o... Eu também tô com o YouTube lá também. No Tube Tube lá também. Lá é arroba o melhor do jogo. Valeu, vou fortalecer lá. Não consegui achar lá no YouTube lá. Eu vou te a fortalecer também. É o melhor do jogo. Lá é o melhor do jogo. Só que tem que botar o... O arroba fica melhor. Valeu, vou lá. Acabar live eu vejo aí quem é o último que seguiu. Vou procurar lá. 2025 eu vou estar lá direto, mano. Vou fazer mais live lá do que aqui, tá ligado? Ah, não sei se eu vou virar parceiro aqui com força. Tem granada, mano. Mas lá vai ser o nosso canal... Arroba Jair o melhor do jogo. Zé Ruela. Você tá doido. É nóis, padrinho. É nóis, Zé Ruela. Morra. Lá não é Jair não, pô. Ninguém me conhece como Jair não. É arroba o melhor do jogo. O jogo tudo junto. O Jair só é o pai da criança. Vou ter que pegar granada. Nossa, eu fiquei viciado nessa granadinha, mano. Porque a granada de longe eu já... No bando eu já arrebento. Nossa, esse jogo é muito grande, mano. Cadê o Victor? Victor Sirax. Cadê o Sirax? Caraca, que bugadão. Rapaz, que missão longa, hein, ô, Márcio? Fala sério, hein? Começou lá na floresta, olha lá. Cadê o Aldaí? Foi embora, Aldaí? Meu professor de português. Vamos, verbis. Viu ele falando? Vamos, verbis. É lá, ó. Mas eles têm medo de mim, mano. Mano, eu já vi esse negócio de ratazana em algum lugar. Não tô lembrado, hein. Rapaz, olha o dano, mano. Espeita. Pra onde é, mano, né? Desorientei, padrinho. Pô, né? Acho que esses ratos são meus amigos, velho. Quero pegar isso aqui, pô. Boa. É lá em cima, lá, mano. O cara tá atletando lá, ó. É lá em cima, pô. Não é rato não, né, mano? Isso é filhote. Lá no Tube Tube? Sai fora, já aí, nada. Melhor do jogo, BR. Pô, melhor do jogo. Porra, difícil esse jogo, paizão. Eu só vi uma pessoa jogar esse jogo. Mas eu não acompanhei ela jogando. Eu vi só no dia que eu abri, ela tava jogando. É a Miss... A Miss Mika tava jogando. Só que... Eu não peguei spoiler nenhum, tá ligado? Só vi ela jogando e achei maneiro. Falei, vou pegar o game. Eu não peguei arma aqui, tá vendo? Não, só vai passar com isso. Não, só vai passar com isso. Porra, cadê os caras, mano? Porra, é muito, paizão. Pô, mas não é aqui, não. Não, mano. Ah, atário. Toma. Agora é. Tinha que matar ele primeiro. Já dei lá alguma queimada, né? Morra a boca. E aí, Mika, como é que tá, paizão? Fala comigo. Muitas novidades. A única pessoa que jogou esse jogo foi eu. Tinha um vacilão, mano. Saudade, a gente nem conversou essa semana. Cansado, padrinho. Minha mãe tá no hospital ainda. Vim de lá agora, padrinho. Nossa. Preta danada, mano. Tinha uma mente cansada. Tinha minha mãe na maca de hospital, barril, né? Cansando minha mente. Se eu fosse do Rio, já ia acionar o seu trabalho. Eu tenho que desligar. Um bom dívida da Forja. Desligar. Uma fase longa, velho. Gigante. Com propensores. Podia pegar uma armadura nova. E lá, como é que tá o nosso amigo lá, moicão? Tá jogando aqui lá, o nosso brilhante? O nosso... Nosso fast lá. Nosso menino rápido. Ah, vamos lá. Transmissores do zero carga. Chiado binário. Pelo sistema de rede da sua armadura. Caraca, mano. Olha isso. Olha quantos paisão. Fique próximo do terminal enquanto eu trabalho. Pior é os bichos, mano. Restock. Resupply. Resupply. Throwing frag grenade. Wargave prime. Próximo! Próximo! Restokinando! Arxmegos, começar o trabalho. Destorando o intervention. Tiradirante incoming! Acabou a munição, mano Puta, na hora que eu peguei a munição, nasceu agora Na hora que chegou a munição ali, eu fui pegar e o bicho me matou Bola em mim aqui, paizão O cara tá camperando pra salvar Eu tô com fogo Nossa, que jogo top, cadê o? Carrega, porra Como é que eu vou lá em cima? Cadê os caras, tão vivos? Vai ficar pra trás, mano Nossa, cadê os caras pra me ajudar? Nossa, cadê os caras, cadê os caras, cadê os caras Asmaios, proceed Connecting to systems Emphasize, maintain serial translation In other words, do not move Pega, pega, ajuda eu Porra, bicho aqui me batendo, ninguém ganha os caras Nossa, é muito, paizão Tu vai de um, vem o outro Cadê os caras pra me ajudar? Entrando na porrada lá Não Quando eu estiver morrendo, eu tenho que ficar do lado deles Porque aí os caras cravam neles e não dá tempo deles de me salvar Nossa, é difícil essa missão, hein Eu tenho que pegar a munição, pegar o... Liberar o... Liberação Ficar de olho aqui que onde tem munição, eu tenho que pegar Aqui tem Eu não posso ligar muito, tem só um estouro, tá ligado? Dá só uma apertada pra ele dar só um pancadão Pô, eles entram aqui dentro do fogo, esses grandão Os grandes entram dentro do... Ah, os caras estão entrando aqui dentro, pô Ai, tô morrendo Onde é a munição, papai? Baixando porrada pra tudo quanto é lado Acho que eu tenho que sair daqui Tô sem munição, mano Nossa, serem que me matou Ah, aquela praga lá, ó Olha lá, o cara sai dali de dentro do fogo Depois o cara me mata aí Porra, bicho só vem pelas costas, mano Re- 1968 Plus,你有 mais um Vou fazer-me Liberacion Cácula Per om entrar Cadê o outro? Obrigado pela exclamação chama Obrigado pela exclamação jogo bravo Objetivo transmita os dados Agora sim Nossa que jogo Sério mesmo Nesse ano de 2022, 2023, 2024 É o melhor até agora Agora o coro vai cantar Senha 1, 2, 3 Transmissão ativa Dados recebidos Caralho, tá funcionando o bagulho, que top Olha isso, mano Ligamos o bagulho Olha lá Querido esse mundo, vambora Tem que ser em português, né, mano? Tá maluco? Tá faltando a galera daquele grupo Já estamos a caminho Segura Nossa, o 9 caiu Eles foram atingidos Eles foram atingidos Já estão me ouvindo? Mayday, Mayday, Mayday Massa-feira Não, Massi 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 Volta Tadinho do Massi Tadinho do Massi Vou até a zona de impacto Isso aí tá doido Botei o capacete Sigmund Ele tá chegando aí Alô, Michael, Felipe Tamo junto Alô, torcida do Cruzeiro Tá na rádio Vem comigo, paizão É... O quê? Shift L Boa Meu, merda Ai, caraca Olha isso, mano Você tá doido? Eu não morro mais pra ninguém Eu não morro mais pra ninguém Engaging thrusters Engaging thrusters Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Quando eu tô mirando, ele tá ficando pra baixo da mira. Porra, até que tá dando bom. E aí 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 Tem asa para voar? Tem não, mas tem o nosso motorzinho aqui, ó. Olha lá. Mas até você tá voando ali, mano. Já era, rapazão. A hora é essa. Já arranca o rabo. Caraca, que jogo doido, mano. Caraca. Olha isso, paisão. Olha essa treta. Vou pegar a munição aqui, mano. Ele fica... Ah, bosta. Não. Ele fica levitando, tá ligado? Ele fica levitando, tá ligado? Ele fica um levitando um pouquinho. Reload. Jogpack engaged. Porra, meu sangue, mano. Nossa, tem alguém me atirando, velho. Eu já ia pegar um kit de merrimadio. Já ia pegar um kit de merrimadio. Eu estou lendo aqui. Porra... Porra, deu mole. Eu não estou vendo alguém atirar. Eu não estou sabendo de onde está vindo ali, ó. Porra, lá em cima. Nossa, que golpe lindo A gente tava lá, né, mano? De lá não deu pra pular ali, não Será que vai dar? Eu vou ter que voltar lá, de lá, pular pra lá Até que ideia, ó Até que é muito alto Porra, difícil fazer isso aqui Você aperta o Q sozinho, ele vai, tá ligado? Aí ele sobe sozinho, quando você ir pra voar Porque eu não tinha pego essa mão Apertar o Q quando encheu lá embaixo, ó Aí ele vai, tá ligado? Você apertar o... Apertar o Shift E aí ele vai Nossa, olha quanto O cara tão preso ali Caraca, olha o meu sangue, tô na merda Porra, jogão, mano Obrigado, Lucas Como é que você tá, rapazão? Vou te dar uma ligada depois Se eu apertar o Shift Ele não voa Eu não sei pra onde é, pô É lá em cima Lá em cima Porra, não vai dar, mano Não para de vir Dessas bosta Os caras voltaram É ali em cima Não Puta merda, cair Dá pra voltar Pô, ele tá mais baixo do que lá, mano Vem pra cá Comigo, seus troll Tá atraindo mais gente aí, mano É lá em cima É lá em cima, velho Eu cheguei Vou cheguei Vai lá, será que vai lá Vai lá, será que vai lá Não, cara Eu fui andar, porra, mano Jogo lazarento, velho Tem ali, mano De lá tem que ir ali Porra, difícil Tá quase zerando já Pô, não sei se zera agora Eu nunca vi ninguém zerar, mano Já tá próximo, tu sabe Depois eu vou te dar a minha conta Da Steam pra tu jogar Tem que subir lá em cima, velho Pô, tu vai gostar desse game aqui, mano Tu que gosta de jogo de tiro O bom que tu Eu não tinha visto ninguém jogar Tu vai aprendendo a jogar, né, mano É, mó jogão, paizão Sério mesmo F no B Ele aí F nada F nada F nada Não é lá não, mano Acho que é pra dar a volta Ah, lá em cima Ah, boneco Porra, não Nossa, eu fui caminhar Dar um passinho pra ponta, velho Pô, mano Podia desativar essa parada de pular, né, cara Eu que tinha que ativar, né Na realidade, se eu tiver com o shift ligado, não vai Peguei Ah, moleque Tá maluco Sai, sai Corre Explode Um Dois Três Vou beber até a água Eu acho que eu tenho que ir pra outro lugar Aqui embaixo É uma bombinha É lá, ó Nossa, mãe do céu Que que é isso Gostou, Luber? Gostou desse Pra jogar, né Os caras tão atirando em mim Nossa, esse negócio é chato Eu tenho que ficar com o shift ativado Tem que pegar um kit remédio Estimulante aqui, ó E agora? Já ativei lá É lá agora, né Ah, botei um aqui, ó Deixa eu ver se tem outro agora Tem que voltar lá, mano O cara morreu, mano Nossa, arma forte essa aqui, hein Reposicionado Instale três Quatro cargas Falta uma É lá, ó Quatro de quatro Novo objetivo Nem vi Detonar Pai, eu queria ver explodir o bagulho, pô Aí não, pô Ah, moleque Ah, moleque Que massa Se liga, massa Liga na robozada aí, Luber Eu acho que se der o primeiro planeta ainda Tem mais dois Tem aquele do meio grandão Imagina quanta fase tem mais Os caras falaram que ainda tá vindo mais três Planeta ainda Rapaz, se tudo foi nós que fez Cadê o Luquinha? Fala comigo, Lucas Não fez live hoje não? Verifique a área Tá tudo domination Aí a nave que a gente tava O massa tava nela Coitado Tem alguém vivo lá dentro Tô sentindo Tem algum amigo lá dentro Eu acho que é o X-Tudo Não, 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 não X-Tudo, não Estou bem Há dois dias Tá rindo, mano É por isso que ele não viu virar o jogo Porque ele foi de base, mano Tecnopadre Procurem, rápido Caraca, olha o tamanho do robô lá atrás Já disse que estou bem Missão encerrada, coronel O culpado por isso partiu a tempo Eu acho que o traidor é aquele cara ali O japonês ali É o sargento Olha o tamanho do ser humano pra nós Fnubi, sério Tá quase zerando já Ele botou aí, mano Tá quase zerando já Nada, o Nub é parceria, mano Tá maluco O Nub é meu brother Nossa, eu estava preocupado com o Ninho, mano O El Ninho foi de lobby Coitado do Ninho, coitado Vamos lá, hora da conversa Vamos lá Digita no chat aí pra shortar nesse cenário Quadros permitidos Aí, Márcio O Gabi estava de Hoje o Gabi está Sessão conversa Vou abrir o chat agora Aí, fala nisso Deixa eu ver se meu chat está funcionando Na moral Digita aí, digita aí, Márcio Na moral Chat Vamos ver se está funcionando Deve estar sem câmera Tem que ver amanhã Tá não, tá não Taca, taca, taca É duas mãos? Cadê a outra? Está aqui A câmera está por aí, cara Vou mostrar o setup depois Já está jantando aqui Estou jantando? Está jantando? Está aparecendo aí o chatzão? Está pequenininho? Meu BES está pequeno Deixa eu ver como é que está Ah, está legal, pô Está legal Não está pequeno, não Dá para aumentar mais, não dá? Deixa eu ver se dá para aumentar Ah, porque tu botou só uma letra Está pequeno? Acho que está pequeno lá no Lá no programa, tá ligado? Aí, ó Uau, bó Depois eu tenho que aumentar O tamanho da fonte Legal, né? GG, GG Top, obrigado, mano Cheio de sono, padrinho A semana foi zoada Jogar mais uma Mais um pouquinho aqui Só para liberar, sabe? Porque voltou a batalha rápido Depois de uma cirurgia tão sofrida Sgt. Venti Sgt. Venti Sgt. Venti Eu já falo de um time de morte Lieutenant Brother Você está recuperado? Está recuperado? Estou O apotecário Deve ter um diagnóstico O mago leal mostrou preocupado Considera-se um conselho dele Além disso Do nosso Se há algum risco de recorrência Se há algum risco de recorrência Sem ser por esse esquadrão Correrá risco Pô, esse jogo na televisão Deve ficar bonito, hein? Alô, stream Heli Mas obrigado Exclamação Live fix Vamos ver se você liberou Meu mapa Pô, então o jogo vale a pena 1,99, hein, Márcio Olha o tempo que eu estou jogando De live Então hoje é 3 horas Cadê minha Já tem umas 10 horas De live, mano Espero mesmo Valeu a pena 1,99 Com força Tá tendo um brief Ele Tava na live do Gabi Hoje, Márcio Eu passei lá Pra dar uma olhada É que eu não seguia ele não Eu te zoava, tá ligado Então alívio em você, irmão Tomo junto, pai Que bom te ouvir isso Teus esforços Para adiar o exame Os caras estão trocando ideia Ih, taca, taca, taca É mais missão Repositório das placas de dados Rapaz, tem muito jogo ainda Graças a Deus Tomara que fique até dezembro Ano que vem É muita missão Parabéns O Gadriel Taca capacete vermelho agora Ele tá tirando uma onda Gadriel Fala, Gadriel Será que já liberou as cores do meu? Foi isso realmente o trabalho do Arche-enemio? O Arche-enemio Pode ser Pode ser apenas um monte de fanáticos Um monte de cultos Não poderia trazer um Thunderhawk Ele está certo O Arche-enemio está aqui Eles escolheram revelar sua presença Deve ter sido uma razão Eles queriam que ele fosse morto Pô, nem sei como é O Nick foi assassinado, senhor O relatório adapta as manchas chutes à porta Não foi o que eu vi Sargento Traidor Isso é o traidor, quer ver? Caos Tem certeza? Absoluto, senhor Clear the bridge Nozick was head of a highly classified project Aurora What is it? A weapon And the minions of Chaos learned of its existence With Nozick dead There's only one man capable of continuing the work Morius Luz Nozick's apprentice He is currently missing His last location was a mechanic As facility on Avrax One that is now Mechanics Tá jantando o que, Márcio? O que tem de bom pra nós aí? Nozick You can access Luz's tracker From there We are on course To Avrax Now I want you ready The second we enter orbit Sir What was on the ship With Nozick What concern is it of yours? The Mechanicus Seemed eager To retrieve it And yet the enemy Left it untouched Whatever it is Without lose It's useless to us Rapaz Churrasco? Glória Aí é churrasco todo dia, né? Aí é só mata a boa e pala a boa e paca Ixi, massa Liberou outro planeta pra nós aí Ó O Kadaku Foi de ralo Agora tomou no Avrax Agora vai começar o jogo de verdade Vou te mostrar as fases agora Você vai Agora seu conceito com o jogo vai subir, pô Agora vai passar pra oito e meio Até amanhã é dez Paiá, tu não viu o que eu vi ainda, pô? Eu já tinha procurado pelo game antes Quando lançou Esse jogo tá Antes de lançar Ele tá na minha Steam como favorito Aí quando lançou Que eu olhei a 1.99 Eu falei Ixi, mano Só 2.029 Aí eu fiz uma loucura No objetivo Apresente-se ao capitão É maneiro, massa Maneiro Eu não consigo correr aqui, mano Ah, agora foi Tá tendo treta ali dentro, ó Por nossos corpos Nosso sangue Nossa ira Absu... Abrasadora Nossa própria força vital É um presente dele E nós usaremos para servir apenas a ele Cruz credos Amorado Pois é Ele é a luz A humildade É dele que é a única verdade Em nossa galáxia Só se dera E horror 600 Quanta Você tá vendo? GTA GTA Tá 600 Vou jogar isso aqui Até a GTA 6 sair, mano Ei, meu irmão Olívio de ver você Amor Você já falou comigo hoje Beleza Bom ouvir isso Valeu Me larga, pô Editar o esquadrão A presença Capitão Você é maluco Interação Eu não sei, mano Vou descansar, mano Acordo cedo E aí, massa Tá gostando do game? GTA 6 vai vir 600 conto Vou comprar no dia que lançar Na pré-venda, compro Mas só vou jogar online Não tem negócio de RP, não Será que vai ter RP no GTA 6? Acho que não Será que vai ter RP? Eu não vou deixar estragar o jogo, não Porra, de novo A mesma coisa Visite o arsenal Será que vai ter, Mané? Tava com essa dúvida Acho que eles não vão liberar RP, não Vai dar muita Ia ser maneiro, né, mano O gráfico Mas o problema é o computador rodar, né O GTA 5 já tá pesadão O GTA cheio de mod Visite o arsenal Uma coisa é certa, moleque Quando lançar Quem comprava Vai hypado, tá ligado, né? Mas todo mundo fica vendo, mano Quem não tem PC pra rodar Vai ficar com o doido pra jogar Até lá tem que comprar 40 longuetas É 10 anos mesmo Vou passar de fase devagarinho, padrinho Vou aproveitar o game O Elvis vai com O Elvis vai renascer Daí sim Aí, ó Esse aqui é o traidor Ele que me salvou lá na primeira, tá ligado? Tinha que ter primeira pessoa, né? Estou totalmente recuperado, senhor Sargento Gabriel Estou diante de seu irmão Apresente-se no episódio Acho que o Gabriel é o traidor Deixa eu ver se ele veio Tá ali, ó Parece o esqueleto do He-Man, né? Caraca, o jogo tem história, cara Tô pensando que é só aquela porradeira lá Pensou que era só aquela tiromassa lá Ah, eu não tô olhando não Tô muito cansado Pô, o noob foi O noob tá fazendo live? Será que ele tá em live? Se eu encerrar, vou passar lá, velho O jogo tem história, viu, Marci? O jogo tem conteúdo, pô, tchau maluco Ainda nem fiz meus clipes legal ainda Nossa, esse mapa é top Foi por isso que eu comprei o jogo Por causa dessa fase Titus, your biometrics are below peak But well within the tolerances for combat I can find no explanation for the symptoms you experienced Then I have duties to attend to You have the blessings of the Omnissire One question What do you know about Archmegos Nozick's research? Such knowledge would only grace the peaks of Olympus Mons I am certainly not privy to the subject of his activities I only pray that remain records of his discoveries Prossigo até a plataforma de lançamento Iiiiihá Agora vai começar o jogo, mano Vou deixar pra amanhã Oh, mas eu não sei o que é Pensei que o Eia tava lá do outro lado Por isso que eu fui lá Melhor arma Perdeu Essa aqui é boa Essa aqui também Cadê? Cadê? Como que tem isso aqui? Essa aqui é boa pra caralho Oito Poder de fogo 144,170 Fala Erinson Meu querido Tava esperando você chegar pra encerrar a live, mano Não, não vou encerrar a live não O cara nem veio ainda na live Enquanto ele não chegar, a gente não encerra Salve, padrinho, salve Como é que você tá, padrinho? Onde não liberou ainda o verde, mano Ficando forte, Elissa, ficando forte, padrinho O moleque tá ficando poderoso Aqui pra botar os molecos É, era pra aparecer ali A aparência verdinha Por isso que eu tenho a plataforma de lança, amigo Acho que agora vai dar bom Aí, ó, chegou Tô levando a vida, graças a Deus Tem que ter fé, mano Toca de saúde Isso aí Enquanto a gente tiver saúde A gente tem que agradecer a Deus Tô lutando pra minha mãe ficar viva Lá numa maca de cama no hospital Vim de lá ainda agora Depois que você cai lá E não depende mais de você Depende dos outros e de Deus A gente se sente impotente, né? Até pra ajudar, né? Então, enquanto a gente tiver saúde Depende de tudo que seja, mano Se tiver duro Passando com dificuldade Depois que você cai numa maca de hospital E você não depende mais de você pra viver A gente não tem mais saída Além de fé, entendeu? E eu fico vendo a minha mãe lá E não posso fazer nada, velho Não depende mais de mim Só de Deus Então, mais nada tem valor, entendeu? Depois que você tá naquela situação Não tem dinheiro Não tem casa Não tem nada Vai tudo por água abaixo Pois é Eu tava pensando nisso hoje Tava dando comida pra ela lá Eu tava pensando Mas vamos que vamos Se Deus achar que ela vai sair viva de lá Vai ser Já tá escrito, né? Porra, demora Jogo, filha da mãe A primeira semana No primeiro dia As primeiras lábias Não tava não Tava indo rapidão Dá mais tempo nem de ler O objetivo ali Mas ela vai operar amanhã Ou depois da manhã Se Deus quiser Vai dar tudo certo Só aquilo, né? Pela idade, né? É, Deus restaura tudo Tá louco Se não fosse pra ela tá viva Ela na queda Tinha morrido na hora Tá ligado? Cansado Amanhã correria Vai dar certo Se Deus quiser Preparar, ó Prometendo Uma feijoada pra ela Ô, Glória Sentada Aí o nubisome aí Chegando aí Sentada Virou sub Eu tenho que te dar o sub Eu não sei como é que faz Pra dar aquele sub gratuito Que tem na casa Sempre foi Já procurei de tudo Padrinho pra fazer Apesar que tem um Tem uma galera que fortalece Aqui, ó De merda Tem uma galera que vem aqui Que é stream, Lucas É você Já sei de cabeça, ó É você É o Ninho É o Jamal É o J. Luiz É o Eri Aí já tem uns 5 ou 6 amigos Que vem Como é que eu vou dar sub Pra ter que mandar pra um só, né, mano Eu tenho que comprar o resto No dinheiro, né Olha aí, ó Olha o jogo Olha o jogo Olha essa fase Primeira vez que eu vi esse jogo Eu vi essa fase aqui Pus o elevador de carga Não sei por que ele estoura Esse bagulho no chão Gabriel, a gente deveria Ô, Luquinha Esse jogo merece Seu canal merece esse jogo Já, já você vai estar jogando Esse jogo Quero ver Salve, paizão Salve Aí, ô Porra, eu queria que ele Aí, eu vi um maneiro, Lucas É Ah, mano Tem um jogo bom aí pra gente jogar Ó Procura o canal aí da Miss Miss M-I-S-S Mika M-I-K Ah, mano Eu tô com o jogo aqui Eu fui procurar Mas não tem na Steam Ela tava jogando hoje Se for lá na live dela Lá no canal dela Você vai ver lá Nossa O cara consegue É igual isso aqui Mas o cara consegue Andar nesse robô aqui, padrinho Ó Assim, nesses bichos assim Nossa, o jogo Esqueci o nome do jogo Tá na ponta da língua É jogo conhecido É É Eles fizeram Eles fizeram o jogo novamente Eu nem sei quanto tá, mano Mas eu vou trazer Quando eu zerar isso aqui Eu vou dar meu Ah, Metal Gear Metal Gear Metal Gear Desse jeito aí, ó Tá igualzinho isso aí Metal Gear Mas com esse Vê quanto tá lá pra lanche Acho que tá 1,99 1,2,3 Não Conhece, mas O Metal Gear é novo Armadilha, otário Achou que a gente tava sozinho Você ferrou Tem caixa aqui, não? Mas ele tem pra PC? Então, é isso que eu acho que não tem, não Eu vi ela jogando hoje Eu acho que é só pra console Tá ligado? É, eu acho que não tem ainda, não Tenho quase certeza que não Foi isso que eu Pode crer, eu acho que é isso mesmo Não tem Tu viu aí? Deve estar uns 2 mil reais Socorro! Ajuda, Massa Massa, eu vou vacilando Ajuda, Massa Massa, se tivesse aqui Eu ia falar Ajuda, Massa Ajuda, Massa Ajuda, Gabrigel Gabrigel Nossa, olha esse jogo, mano Na moral Aí, Massa Ajuda, Nubio Ajuda, Nubio Olha isso, mano Olha os gráficos Hum? Nada Hum? O que? Vai lá Avisa a fofa Tem que avisar a fofa Porque senão não vai ter a entrada Se o Reinaldo for Ganha o full, não vai Se a fofa for de manhã Você vai ter uma vaga Mas avisa ela Nossa Esse jogo tá bem Esse jogo lindo demais, né, mano? Ai, quando eu vi Eu fiquei apaixonado, mano E tem o modo PVP, tá, Lucas? Que é 5 contra 5 É 5 contra 5? Que é 10 contra 10, eu acho É igual o COD É igual o COD Eu joguei um pouquinho antes Igual o COD Só que tem que tá na calma Mó merda Pô, pensei que ia falar Passa, Lucas Passa, Lucas Você aperta o Tab aqui Aí ele dá a visão, tá vendo? Aí é onde tem que ir Massa, maneiro O jogo não é difícil de jogar, não Ai, cai, cai, cai Mostra, esse tiro verde aí É danado Nossa, é muito, mano Porra, quando eu tomo o tiro Ele cai pra trás, mano Vou ficar atrás dos caras aqui, tá ligado? Ai, meu sangue Ai, meu sangue Nossa, essa serra elétrica dele é da hora Traz pra gente esse jogo É, mas eu acho que só tem pra playstation Se duvidar, só tem pro playstation 5, tá ligado? Eu vou esperar o patrocinador mandar o playstation 5 pra nós E aí depois eu Eu trago Quero ver zerar Não sei nem quanto tempo faz pra zerar, tá ligado? Eu acho que eu vou Eu tô no segundo planeta, tá ligado? Já vi que são três planetas Eu vou ver depois quando acabar essa missão aqui Quantos planetas Quantas fases tem nesse aqui, tá ligado? Deixa o maluco finalizar ele lá Pra ganhar o Esse jogo é maneiro, Lucas É assim, tá jogando três caras, tá ligado? Aí o cara que tá tankando lá na frente Se o bicho estiver morrendo Vermelho já Tá morto Tá em pé Aí você dá ult com o E Aí a ult lá em cima, tá vendo? Tô com três barrinhas branca lá em cima Ó, três barrinhas branca Aqui é a armadura E em cima tá o sangue, entendeu? E aí quando você dá o A ultimate Se a armadura tiver vazia Ela vai enchendo a armadura Três armaduras Se tiver as três armaduras vazias E o sangue acabar Tu morre Agora se eu der uma ult agora Com as três armaduras cheias Ele vai encher o sangue Louvo objetivo Resista a ponte Tá caralho Porra, tá longe Caraca Olha quantos, mano Os bichos só vêem mim, mano Caraca Vieram por trás, mano Deu merda Vieram por trás, mano oi já Autobot, transforme-se, agrupamento Pode central, massa Lucas Puxa frente, coronel Lucas Eu não consigo ler, tinha que ser em português, cara O jogo já tirou, já perdeu três pontos comigo quando não tem português, tá ligado? Não adianta botar ali legenda, mas eu não tô ouvindo, eu não falo inglês O jogo, quando todo mundo que cria jogo Por favor, o Brasil é o país que tem mais game jogando É o lugar que mais vende jogos Mesmo ganhando mal Então, por favor Caraca, mano Quando criar um jogo, cria em português Por favor Tudo Não tá nem de legenda, é só falar Cadê os caras, mano? Pô, aí bota o bagulho em inglês Eu tô jogando, eu tô nem vendo a história Pô A galera também tá perdendo a história do game Pô, o jogo já tá, eu sei que é barato Um nove nove Aí eu tenho que ficar defendendo o jogo Porque a galera fica zoando, né? Fala que os caras não sabem nem português Fazer um jogo em português Eu não, eles Tipo assim, eu acho assim O jogo vai ser vendido aonde? Na América do Sul? Beleza, então tem que ver os Pro Brasil? Português Opção português Não tem como Tem que ser Ou eu jogo ou eu leio Eu não consigo Porrada com medo Eu não vou ficar lendo, eles Agora eu consigo ler, ó Pois é Tá maluco Eu vou ficar lendo Vamos descer Ó, a missão é ali, ó Lá naquele Novo objetivo Retorna ao elevador Não acredito Eu vim de lá, pô Pô, vou voltar tudo, mano Pegar armadão Pegar munição Pegar kit, granada É porque tinha que ir lá Ligar alguma coisa Mas a ponte tava Tava no alto Nossa, olha isso Nossa, que isso A gente tava lá, né, mano? Atirando neles aqui Porra, tá ficando de noite, mano Ô, Glória Thank you Bravo, Jill Obrigado, paizão Alô, Jill Obrigado Nossa, bicho, lazarenta Porra, atira nos caras, mano Tô tomando só na orelha aqui Tô sem kit de vida, mano Vou morrer aqui Eu não acredito, mano Porra, essa bomba desses caras aí, mano O bagulho vem aqui Pegar nós Vem trazer comida pra mim Atrás Ó, eu vou morrer Nossa Mano, tem que ir pra lá, velho Como é que eu vou? Não consigo ir pra lá não, paizão Obrigado, exclamação Obrigado, Di Obrigado pela presença Obrigado pelo follow Porra, até que fim Cês me ajudaram Ô, GG Glória a Deus Alô, capitã Cê tá doido? Meu capitão chegou agora Cê tá doido? Bravo, Tainu Agora vai Eu acho que é aqui, mano Obrigado, Tainu Quem tá chegando agora aí Seja bem-vindo Galera, quem tá assistindo a live Por favor, hein Se tiver gostando da live Já deixa aquele sub Se não tiver gostando Já deixa o sub e o prime Por favor E agora vai Exclamação chama Cair na folha Vai ganhar um presente Ô, massa Seu nome tá faltando Bora Tá sozinho Jogando com amigos Tô jogando sozinho, mano Tô jogando no modo Campanha Tem dois caras aqui Mas é boot Tá ligado? Ontem eu tava jogando Nas missões Só que as missões Eu joguei com a galera Que tá jogando o jogo Aí eu tava jogando Com os caras Que tavam online As missões Dá pra jogar com eles Tá ligado? No momento Os meninos Os meninos São parceiro nosso Na Fiz stream Parceria conhecida Eles não tão com o jogo ainda Os maluco É parceria Nossa Joguei uma granada ali A granada de Aí só vem mim Esse lazarenta Nossa Nem vi de onde veio Tá jogando o jogo? Tá jogando? Pô 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 Mesmo moleque Os bots tão jogando Pra caraca Deixa pra mim Deixa pra mim Tá jogando o jogo Sabe dar parry? Sem nada Novo objetivo Os elevador Comecei a jogar o jogo Ontem ou ontem Aí joguei um pouquinho Ontem Ontem ou ontem Joguei ontem Já zerou? Já zerou? Já tá no vice? Eu só jogo na live Mano Eu não tô conseguindo jogar Ah, o C Tá ligado É, eu tô jogando teclado Eu até jogo controle aqui Mas eu não gostei não Controle a câmera De baixo pra cima Fica muito ruim O jogo Chegou Tem português Né, mano? Não é não, paizão? Não é não, capitão? Já zerou já? Ah, tô ligado Apertar o C, né? É, porque marca o boneco, né? Ah, tá Aí eu vi no tutorial inicial Tanto com a arma, né? Com a arma também, né? Aí você marca ele de azul, né? Aí vai e atira, né? Só que a treta é tão grande Que eu nem lembro disso aí Que misericórdia, mano Já zerou já? Ah, não tem jogo não Caraca Já tá no vício Sem ter o PC Ai, caraca Aí, massa Já tá no vício Sem jogar Caraca Nossa Não deu tempo nem de bater, velho Ajuda eu É, muito Aí eles vêm aqui Aí fica o bagulho lá Pra defender E não consegue É igual É igual a torre, tá ligado? É igual aquele da torre Caraca, nem vi, mano Porra, é muito, mano O jogo é mentiroso, velho Olha lá Cravou em mim, velho Toma filha da puta Assim? Marca ele Não tem tempo não Não tem tempo não Não tem tempo não Chama Chama Nossa, me ajuda Tá maluco? Vou chegar aí você, otário Corre não Nossa, miséria Nossa, é muito, velho Que jogo mentiroso, mano Obrigado pela presença de todos Aí você errando aqueles da torre Eles pulam aqui pra dentro Acabou? Tá maluco, porra Nossa Nossa, que jogo lindo, mano Jogo muito lindo, né? É, eu tô ligado Mas eu não gosto de Eu até sabia fazer, mas Eu achava que demorava muito A salve é boa É top, é top Kate Perry, Kate Perry O nome desse golpe é Kate Perry Quem ganha o golpe ainda ganha uma música Acabou não lendo lá Instalação O bom do jogo é que você tem essa paradinha aqui pra se deleguiar, né? Eu gosto de jogo que não Que não dá orientação Pô, tu fica mó merda Mó tempão perdendo Fica perdido o tempo Tá vendo? Nossa, o jogo é Aí, é monstruoso as fases, né, mano? As fases são monstruosas, né? Granada de choque Eu achei a de choque melhor Let's go, vambora, vambora Novo objetivo Descubra como entrar na instalação Misericórdia Só foi eu falar, hein? Chama a Alison dos Santos Ô, Alice Cê acredita, velho? Que eu abri a live lá no Face também, né? Só tem uma pessoa lá Só tem eu Esse jogo não distribui lá, mano Se botar a tag do Ormete Deu mais de 500 pessoas, ó Tá lá, só tem eu, ó Olha lá no Face Só tem eu Ao vivo, ó Uma pessoa Tá acreditando nisso? É o maior colacho, né? Um jogo desse aqui, mano Era pra eles pagarem Pra eu fazer a live lá Oxi Ai, cara Ô, mano Cê Ai, cara Que susto É me matar, seu troll Tá maluco, velho E aí, mano? Conseguiu mandar o beat? Tá vindo pra mim? Olha, não chegou nada pra mim, não, mano Cê mandou aquela mensagem Cê mandou essa mensagem? Eu vou ver amanhã Eu vim do hospital ainda agora Não consegui nem mexer na plataforma Tá ligado? Entrei direto aqui na live Cansadão Não me entrei Abri a live É de hoje? Foi? Sexta-feira, nada Ah, foi? Pra mim não tá mostrando nada Apareceu na tela? Aquele negocinho assim? Abrindo assim? É, não tá É mesmo Ah, mas o beat do mundo é pela extensão, né? Ah, de hoje foi? É, até agora não, mano Estranho ou, Thiago? Nunca aconteceu isso? Eu achei até que eu tava com algum problema, hein? Tá ligado? Eu não sei porque o Michael geralmente manda aquele beat pela plataforma, né? Tu tá mandando pelo susto, né? Eu até achei que o susto estaria desativado a extensão Porque esse beat aí é uma extensão que a gente põe É uma extensão que a gente põe Mas eles ganham a metade, tá ligado? Eu perco pra eles É porque é interação Mas eles ganham a metade, eu acho Aquele outro da plataforma, não Aquele outro, você manda Eu vou até ver a porcentagem que esse... Apesar que os beats que eu mais ganho é por aí Por essa... Mas tá de boa Pelo menos gera conteúdo, né? Gera... Ó, eles tão vindo pra cá Gera, né? Porque vocês mandam pra brincar Mesmo eles ganhando um pouquinho Mas a gente tem... A gente também ganha, né? O outro normal, só você e o Michael aqui, mano Essa semana o... Eu nem sabia que tinha um do... Da plataforma mesmo Que você consegue mandar E fica dançando na tela aí O Andy e o Mickey mandou Porra, mano A fase escura, velho Já tô em outro planeta, Thiaguinho Já saí daquele do... Aquele primeiro Você viu? Eu parei aqui do lado Não tinha nada Agora mandou eu voltar Um, dois, três Acesse de perto Caraca, olha isso aqui, mano Eu vou ter que pegar, mano Se botou aqui Porque tem que pegar Já viu o que é que vai vir, né? Ih, acabou a luz O que houve? Energia dirigou Deve ser restabilitada A energia está comigo Você não está vendo? Tá, merda Vai dar ruim, mano Porra, tô sem munição É fogo neles É fogo neles Ai, filha da mãe Porra, vou morrer Porra, acabou a munição do fogo Acabou a munição do fogo Pela hora sentando Pô, eu perdi Pô, os caras morreram junto comigo Nossa, hoje foi zoeira Ah, ainda bem que voltou aqui Graças a Deus Deixa eu dar Deixa eu antes de eu pegar isso aí Deixa eu dar uma olhada aqui É porque às vezes fica o cartucho Daquela arma aqui, ó Eu já sei onde eu vou ter que pegar, tá ligado? Eu vou pegar ela Antes de abrir ali A porta Olha ela aqui, ó Esse jogo tem uns nomes estranhos das coisas, né? Esse jogo é o top, né? Viu o nome do negócio aqui? Da arma? Piro ou pira alguma coisa? Granada de fragmento? Acho que é melhor, né? Vou deixar a outra aqui Estimulante, que é o curar Beleza, já peguei a arma, né? Essa não é de munição Vou abrir lá Vai acabar a energia, tá ligado, né? Olha que jogão top, véi Cê tá doido O objetivo é redefinir o sistema Ué, acabou a luz Por quê? Sacanagem Eu nunca vi isso, faltar luz aqui Vou ficar perto deles, mano Se eu morrer, ele vem e lhe ajuda Caraca, essa dá tiro, mano Essa não fica acesa direto, padre Porra, já acabou a munição, véi Porra, deu merda Porra, no escuro já Já tá ruim na claridade No escuro Porra, já tá ruim na claridade Ó, o jogo miserável, mano Salva aí, salva aí, salva aí, Massa Salva aí, Massa Ajuda, Massa, ajuda Porra, sem munição ainda, mano E sem arma Na mão, né? Pegar arma aqui, mano Tá bom, já matei Porra, estabeleceu a luz Pá, pá, pá Pega, Michael Até viu o jogo bom Igual a esse Esse aqui vai ganhar todos os prêmios 2025 Toma isso aí, mano Vai ganhar todos os prêmios Cadê os caras, mano? Cadê os caras, mano? Pô, rapaz, é aonde, véi? Pô, mano Tá mandando Acho que eu tenho que descer, né? Tá vendo aqui, ó Tá marcando aqui, ó Alcançar Não consigo pular, pô E aqui, ó Tô, garuquice Passando por dentro do negócio Nossa, obrigado Pra quem tá chegando aqui É a primeira vez na live Se quiser seguir nós Vai ser um prazer, tá? Obrigado pela presença Obrigado, Capitã Mad Leon Obrigado, Capitão Obrigado por seguir nós aí Nós pelo follow Obrigado Galera que tá chegando Primeira vez na live Eu faço live todo dia, tá? A partir das 20 horas Obrigado também O Dio Alô, Dio Melhor seguidor Brabo Tem nome Não consigo ler, Tiaguin É muita treta Não dá pra acompanhar Uma treta não Eu acho que amanhã Eu vou parar nessa missão Quando acabar Amanhã eu começo aqui Nossa, esse planeta aqui Ele é muito grande Tomara que tenha muita fase Muito bom Muito bom Pro esquerdo Se tá aqui é pra ser usado, né? Eu acho que é melhor Melhor pegar o spoiler, né? Ninguém botar uma arma dessa aqui à toa, né? Aí, paizão É o Hélice O cara não vai botar uma arma dessa Na entrada da missão Aqui à toa, né? Acho que é melhor pegar, hein? Tava bacana demais Tá maluco O jogo é top, mano Ah, eu gostei, cara Fala a verdade Não tenho o que reclamar, não O jogo é lindo demais Diferenciado, né? Um pouquinho diferente Do que a gente tem Costume de jogar no canal Ó, falei? Eu tava jogando Eu tô Eu Ai, caraca Eu tava puxando a linha De sobrevivência, né? Falei, mano Que tinha que ter essa arma Tinha que ter um Tinha um Tinha um porquê? Tamanho do bicho Clipa aí pra mim Por favor Ai, caraca Nossa Tomei ele uma rabada Ai, socorro Nossa, fui olhar Obrigado, Jonathan Brabo Tamo junto Brabeira Salva eu Salva eu, Jonathan Salva eu, Jonathan Rápido, Jonathan Respiração, boca a boca Toma Obrigado, 321 Brabo Tem uma Nossa, bicho Lazarento, mano Morri Nita Nita Pega Olha isso Porra, demora dois anos pra carregar Caraca, olha meu sangue Ah, esses pequenininhos É uma praga Ah, esses pequenininhos é uma praga Nossa, também ele pelo Também com o rabo Nossa, olha meu sangue, paisão Nossa, também Caralho, pisou em mim Miserável Perdeu Se eu tivesse com play Agora eu não tinha no morrer, não Dá pra jogar de dois plays no console Sério? Top Eu tô jogando no PC, mano Eu comprei o jogo a 1,99 1,99 Pô, mano Vou te falar a verdade Eu não gostei dessa arma, não Não sei se Se vai dar muito dano nele Mas vou pegar, mas Vou ver ali Se tem um vida dele Tá jogando no console? Tá contra esse jogo lá no Playstation Falou que tá 521 reais Ô, Glória Obrigado pela presença, tá, mano Ah, vou quebrar essas paradas aqui Que tá me atrapalhando No console hoje O brother é lá do 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 nosso grupo do Zap Zap Ué, cadê ele? Colocou o jogo 521 reais Tem pra celular? Esse jogo tem Pra celular e pra PC e pro iPhone O celular tem que ser o iPhone 22 Você tem o iPhone 22? O iPhone 22 E tem que ter 4 4TB de memória O teu tem 4TB? É O bicho morreu com medo, cara Será que eu tenho que interagir? Nem vi, cara Até esqueci como é que eu cheguei aqui Vocês ficam zoando lá E o moleque vai pensar que é verdade Aí, aqui, ó Batira no cara, pô Ó Ó, lá Os moleques Os moleques Os 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 Bote Bate nele aí, paisão Tá de tanque, pô Eu tô de ADC, mano Eu tô de ADC Pega o Pega o Scarlet Pega o Scarlet Nossa, tomei, mano Ainda bem que ele não bateu em mim Nossa Vou ficar de longe, paisão Daqui a pouco eu já sei que vai vir o Os pequenininhos Ah, o sangue dele tá lá em cima Nossa merda Tá de tanque porra ele veio em mim mano, não tem uma parada aqui que tem um choque aqui, caralho bicho ta vindo em mim mano porra tinha que jogar granada de choque nele porra esses pequenininhos aqui filha da mãe nossa olha o meu sangue deixa eu recuperar minha energia aqui sai pequenininho praga mano o couro ta cantando no meu lombo aqui ah mano o que é da mãe esses pequenininhos velho ta arrancando meu couro fora ajuda eu aqui ó, ajuda eu aqui gabriel, gabriel aqui coronel aqui paizão vai morrer vocês dois otário, só vai eu aqui só vai eu aqui troll, ô troll esquece o jogo ô rapaz o capitão ta aqui moleque, gabriel vem aqui gabriel nossa vou morrer os cara vai ta lá tretando mano olha olha pra trás troll olha aqui zuleu porra olha eu aqui você arruela o cara não deixou acabou a missão agora morreu, acabou meu deus meu deus velho que boot burro não era pra ser boot era pra ser burro porra eu to jogando sozinho não adianta não vou chamar mais de boot eu vou chamar de burro burro porra os dois tava ao vivo né cara ô zé arruela da pega né vou ter que fazer uma estratégia aqui mano eu não vou quebrar esse bagulho não que ele pode bater ali e ficar preso porra ele só vem em mim mano só granadinha no lombo dele tem uma granada de choque ali eu acho que dá bom olha lá carregou na hora que eu bati esse eu queria saber esse laser aqui se me ajuda pô a arma demora dois anos pra carregar mano pô mas arranca sangue dele pra cacete carregar quando eu tiver correndo caraca arrancou metade do meu sangue ah mano essas praguinha aqui agora eu vou arregaçar eles eu não sei se esse laser atrapalha eles em alguma coisa olha isso cara a praga arrancou meu sangue todo porra no chão velho também atropelando nossa me bateu de lá mano porra aqui vai ser pra amanhã mano o sono já tá pegado eu tô na merda os dois burros ali o 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 Tá quase morrendo essa praga Ai, agarrei no nada ali, velho Vou pegar a arma aqui, velho Porra, demora muito, paisão Porra, o sangue do miserável Ah, mano, esses pequenininhos ficam me agarrando Tem que pegar esses pequenininhos pra poder recuperar meu sangue, tá ligado? Solta de mim, praga Porra, o pequenininho fica me segurando, paisão Pô, tá quase morrendo ele, mano Salva eu aqui, padrinho Salva eu, Gabigol Salva eu, Gabi Peixe Sai, 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 porra Boa Ai, recuperei o sangue Meu Deus, tá vindo em mim, mano Eu vou pra cima dos caras, os caras não me ajudam Granada nele, porra Porra, aquela arma do início era boa agora Ai, mano, que praga isso aqui, ó Porra, acabou a minha arma, mata aí Chama Segura Quebra Sobe Dois Chama Vapo nele Maluco, moleque Vou morrer pra uma draguinha dessa Fala em português, que eu não entendo Não explique em inglês Porra, até que enfim Até que enfim, o Elis me ajudou, hein, Elis Caraca, que jogo top, mano Sério, por Deus, mano Vale a pena Todos os centavinhos 1,99 Missão demorada Tô quase uma hora nessa missão aqui, tá ligado? Nessa fase É a primeira missão, né, desse planeta, né Foi a primeira Eu gostei dela de choque A granada de choque é melhor Eu acho que isso possa ser melhor, porque A outra desde o início, mas a outra também rebenta com força Nossa, que fome que eu tô Cadê o Thiaguinho? Foi embora? Ou tá no lurk? Thiago O maço tá no lurk é mais uma hora, mano Rapaz, tá caindo o corpo aqui, mano Pequeno raio de explosão, mano Vou zerar amanhã, hein, Thiago, hein Amanhã eu quero ser na live, hein Mais uma pra tua Mas cadê os caras tão mortos? F-Mandero? Vocês erram ela Ô, Mike, você tá vivo? Ó, o que que houve? Ai, caraca Que tiro é esse, mano Ó, o que que é isso? Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Ó, o que é isso? Tem granada Ok Não vou ficar com essa minha Pra lá Cadê o Zé? Cadê o Zé pra ajudar? Qual deles? Tem vários Qual que isso aqui é? Zé Mor, Zé Mini Zé Mifizinho Zé Chama Qual que você prefere Pô, mano, os caras não podem fazer o bagulho Sozinhos aqui Eu tava jogando com dois play naquele dia F Moderna Ah, nada, Moderna só, maluco Modera Gold Gold Plus O plano dele é vitalício O Elison É vitalício Se ele parar de ser Modera Ele tem que pagar 2 milhões de dólares pro canal Tá lá no contrato A letra pequenininha assim Em francês Bonjour, maçomoselle Que em inglês ele ia matar a charada, né? Aí eu botei em francês E ele tem que cantar o hino da França em público pro juiz Se ele quiser sair fora Aí ele perde Ele só sai cantar a saúde dos Estados Unidos Ok, location 3 milhões pra ele Sai na urina, sério Então pode meter o pé Depois volta 3 milhões pro Thiago é mole? Cê tá bom? O cara tem 8,40,90 no PC dele Tá maluco Pode meter o pé, né, mano? Aí eu não ia nem mais fazer lá, hein, pais 3 milhões de dólares Eu ia só passear com a minha patroa Cê tá bom? Porcentinho Eu não tinha aqui Aí, pô, vai fazer igual o Luba de Pedreiro, não, hein, pais O cara tapiu o homem lá E o homem, ó Cravou no moleque, né? Vou ter que chamar alguém pra me ajudar Um jogador Se ele chamou o Falcão Eu vou chamar o Ronaldinho Gaúcho Cê tá doido Rapaz, no Lina é a história do jogo até hoje, Thiago Eu vou acabar de jogar o jogo amanhã E os caras perguntaram o que que tinha o jogo O negócio é meter bala, zoar Olhar pro chat e falar merda Sério mesmo Quando eu comprar um jogo agora For lançamento e tudo O jogo for bom Mas se não tiver em português Eu vou lá devolver o jogo Vou jogar uma hora e quarenta e nove E vou devolver Pior que não dá nem pra aumentar ali a legenda Mas é maneiro o jogo, né? Fala sério Ia ser mais maneiro se eles estivessem jogando Imagina só no três plays Que nem os meninos falaram Tão jogando dois, hein? Viu, pelo Playstation 5 ou 4, né? TN4? Eu vou ver amanhã, tá? Mas não tive tempo ainda Esse jogo aqui Eu sei que ele falou que dá pra jogar com dois plays pelo console, né? Eu acho que dá pra jogar até mais, mano A história é maneira, mas eu tô... GTA 6? Não tem dublado? Ah, mas aí a gente vai dar um jeito, né? Ah, o Thiago tá aí pra isso, né? O Thiago vai ficar ao vivo lá Vou pagar o salário dele só pra ele ficar dublando Thiago vai dublar, pô Vai tá na cal Ninguém vai saber que é ele, tá ligado? Eu vou botar a vozinha dele igual da Maria Tem a Maria que tinha lá na cidade lá? A Maria? Oi Alô, Maria, sou eu Vai me xingar daqui a pouco aí, né? Lembra da Maria lá no tráfico lá? Caraca, eu tô prestando atenção ou nada, mano Tem nem o que tem que fazer, paisão Aqui é na bala Realiza a substituição do manual Porra, agora deu merda O que é que eu vou fazer? Vai, Márcio Vai na frente, Márcio O que tem que fazer, mano? Explique! A mecanismo de liberação de emergência da plataforma no reator Eu vou jogar aqui O que é que é pra fazer, paisão? Inicio de ligamento do reator Mas como que eu não consigo descer? Olha a altura dessa bagaça Aqui Será que é por aqui? Cruz credo, cruz credo, cruz credo Cruz credo Sai fora Negói de gostosão é com o J. Luiz Sai fora, cara Sabe que no OBS dá pra fazer, né? Dá pra afinar a voz, né? Caraca, como é que desce ali? Vou perder, mano No OBS dá pra fazer Lá ele Porra, mano O que é que tem que fazer aqui? Porra, tá vendo? Vocês me zoaram o bagulho Porra, até que enfim Os botes me ajudaram, hein? Um outro morto Caraca, que jogo lindo, mano Porra, será que eu posso encostar ali? Nossa, clipe aí Na moral, mano Me ajuda aí Olha que coisa linda Porra, não dá pra pular, não Um, dois, três Um, dois, três Objetivo, defendo o reator Cruz credo Olha isso, mano Ah, o reator é meu amigo, véi Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Porra, bate Porra, bate, paizão Bota essa serra pra rodar, ó Porra, é muito, mano Vaza, porra Porra, estão batendo no negócio Lá, ele Cruz credo Porra, mano Tem que pegar outra arma Essa aqui não dá, não Vim com a arma lá da outra missão Agora que eu entendi Também é a missão, não Vocês não deixaram? Agora vai Eu pensei que eu tava com essa Munição aqui De granada Nossa, olha isso Reload Reload Restalking Reload Atira, porra Bate, merda Bate Porra, ajuda aqui, moleque. Mano, os caras não ajudam, velho. Salva eu, porra. Nossa, tem que trocar de arma, mano. Olha lá, mano. O bicho agarra na minha congosta e não solta, não. Ah, essas bochas de arma ali, ó. Estou prontos para atingir os atingidos especiales. Maluco, vou morrer por uma largatixa dessa, pô. Vou morrer por uma largatixa dessa, Thiago, hein? E aí, Thiago, tá com saudade do Ormate, tá? Aqui só dá do Ormate, tá? Acabou? Ah, muito fácil. Esse jogo é para criança, rapaz. Desconectando da torre adicionais. Ejetando a torre. Aguarde. Não tô achando, é granada, mano. Misericórdia, senhor. Pô, esses bichos não acabam, não, mano. Pô, não tem uma granada, mano. Nossa, olha quantos padrinhos. Misericórdia, mano. Fui falar merda, falando que o jogo era fácil. Porra, o bicho tá atirando lá de cima, mano. Essa granada aqui é de choque, mano. Olha que top. Porra, bicho tá querendo se bater no negócio pra quebrar, mano. Ah, eu bati com a espada no bagulho. Eu acho que eu morro, mano. Acho que se eu bater ali, ó. Já morri a porra de vez aqui. Nem eles tão batendo em mim, não. Eu vou bater neles? Eu tô batendo ali no reator. Eu tô morrendo, tá ligado? Chama, papai. Chama, papai. Acabou aqui, eu vejo. Acabou, né? Onde que tá essa torre? É aqui mesmo. Meu Deus, o bagulho vai explodir, mano. Passei. Ah, tá maluco? Vou morrer pra largar ticha, rapa. Tá maluco, pai, mano? Chama. O cheirinho, hein? Curo em queimado. Tá com cheirinho de queimado. Uma rumo, acho que flamengo. Agora sim. Amanhã, tchau. Esse é o segundo planeta, hein? Já tomou já com mais de 20 horas de live, hein? Nossa, se for atualizar... Ah, recarregar agora só amanhã. Acertadão, né? Nossa, mano. Eu vou dormir uma hora da manhã. Amanhã eu acordo 4 e 40, padrinho. Obrigado, mano. Obrigado pelo vídeo, esse paizão. Obrigado, Tiagueira. Bravo, tamo junto. O Jotinha não tá em live, não, né? Aí sim, mano. Amanhã eu acordo cedo, mano. Tô acordado desde manhã. Pois é, ó. Vida dupla, né, padrinho? Não tem jeito. Amanhã não, hoje, é. Pode crer. Tá louco, cê tá doido? Minha esposa quer me alertar aqui que já era uma hora da manhã. Vai dar uma hora já? Priscreta. O dia tinha que ter 48 horas, né? Acho que mesmo assim, eu não ia conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Dia 1º ainda temos uma prova importante pra caramba. Semana da semana da prova vai ser osso. Vou estudar, fazer treinamento. Agora é a terceira tentativa. No nome do Senhor. Já estou pescando. Priscreta. Valeu. Fica com Deus aí. Amanhã eu estou de volta. Valeu. Muito obrigado a todos que vieram na live. Novos seguidores. Obrigado, Jonathan. Obrigado, capitão. Vou chamar de capitão, né? Obrigado, Dio. Obrigado, galera que seguiu nós. Obrigado, o BR. Vou até seguir ele aqui agora que ele também faz live. Bravo. Vou voltar no YouTube dele lá. Bravo, mano. Amanhã eu estou de volta, tá? 8 horas, 7 e meia. Estou aí, se Deus quiser. Falou. Obrigado. Deixa eu agradecer. Obrigado, Senhor Jesus. Mais um dia, mais uma live. Obrigado por tudo. Obrigado por todos que puderam vir na live. Agradeço de coração. Seu dia seja maravilhoso aí. Segunda-feira, repleta de glória. Pedir para o Pai do Céu que restabeleça a saúde da minha mãe que está no hospital. Eu quero ela de volta aqui. Se Deus quiser, ela vai sair dessa. Valeu. Deus de tudo e bom para todos. Amanhã a gente está de volta aí. Fechou? Obrigado aí, galera, que fortaleceu lá no Facebook também. Um abraço. O que é que você vê nesses files mecânicos? E o que faz você um abraço? Fica com Deus, irmão. Vou encerrar, tá? Um abração. Valeu, Márcio. Obrigado por tudo, irmão. Amanhã eu vejo essa parada contigo aí. Valeu. Fica com Deus, família. Chama. Obrigado, tá, irmão? Amanhã estamos de volta. Titus, the Mechanicus are acting on orders approved by the Trauma.